Uma boa tarde a todos. Estamos aqui pelo Portal Vermelho para mais uma entrevista em que vamos discutir o agravamento do trabalho infantil, em especial durante a pandemia. Essa é uma mazela social que o mundo inteiro sofre. Existe essa possibilidade por todo mundo, existe uma preocupação internacional pela eliminação do trabalho infantil. E estamos aqui com a doutora Vanilza Malcher, juíza titular da segunda vara do trabalho de Belém. Ela é especialista em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global e é gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil no Pará e de Estímulo à Aprendizagem lá no TRE da Oitava Região, que é o Tribunal Regional, é TRT, né? Posso corrigir? É TRT. TRT. É Tribunal Regional do Trabalho. Do Trabalho, isso. Queria agradecer a aceitação do nosso convite, né? Foi um momento bastante turbulento para a senhora, né? Para aceitar esse convite e que a pandemia, né? Tem tumultuado a vida de todo mundo, mas no final a gente conseguiu aqui falar sobre isso. A ideia era falar, inclusive, lá no 12 de junho, que era o dia mundial pela eliminação do trabalho infantil. Embora esteja, tenha-se elaborado metas, né? Para o combate ao trabalho infantil, que deveriam ser cumpridas até 2025, já existe a discussão de que essas metas dificilmente serão cumpridas. É isso mesmo, doutora? Infelizmente, César, infelizmente a realidade, ela não é muito boa, as notícias não são muito boas, os números não são muito bons, especialmente após essa pandemia que pegou a todos nós de surpresa, né? Travou muito trabalho que vinha sendo desenvolvido aí por toda a rede de proteção, por todas as instituições que têm essa preocupação com a infância, com a criança e com o adolescente, porque é um trabalho que exige presença, nós precisamos estar junto com as crianças, né? Até mesmo porque, como sabemos, o trabalhador infantil, ele está na rua, ele não está dentro de casa, ele não tem tecnologia, ele não tem acesso, né? A computador, a internet, então ele está na rua, então é lá que nós temos que estar com isso. O trabalho adulto infantil está na escola também, né? Nós temos dados feitos, inclusive, pela nossa Comissão de Combate ao Trabalho Infantil do TRT da Outra Região, fizemos uma pesquisa em 2015, onde nós identificamos que nas escolas públicas do Estado do Pará, nós temos 25,5%, nós tínhamos na época da nossa pesquisa, que foi em 2015, 25,5% de crianças e adolescentes, alunos de escolas públicas, em atividade antes da idade que a legislação brasileira permite. E é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Existe a criança que estuda, inclusive, né? Mas, que tem acesso à educação, mas que está fazendo um trabalho em outro horário, né? Está sendo explorada, de alguma forma, em outro horário, né? Sim, você sabe que nós temos aí o Bolsa Família, né? Então, pelo programa, que é um programa respeitável, programa necessário, nós temos as crianças na escola, porque o programa do Bolsa Família exige, né? A frequência escolar, exige a matrícula e a frequência. Então, as crianças estão lá, mas isso não significa, infelizmente, que elas não estejam trabalhando. Então, a criança, ela está sendo ocupada, está sendo levada à situação de trabalho, e nós constatamos isso em 2015, o que nos deixou muito surpresas, porque os números diziam que a quantidade de trabalhadores infantis era menor do que aquilo que a gente constatou, tá? E foi interessante, porque os próprios alunos responderam. Mas a gente estava falando aí dessa surpresa, né? Em encontrar tanta criança trabalhando dentro da escola, e a gente sabe que, pela última pesquisa, que a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, aponta de 1 milhão e 800 mil crianças em situação exploratória de trabalho infantil. E é um número que a gente imagina que seja muito subnotificado, né? Porque é um número oficial, é aquele número que se consegue alcançar, né? A senhora acredita que também nisso? Porque só de entrar na escola já foi percebido isso, né? Que há uma subnotificação. Infelizmente, nós acreditamos, sim, que esse número seja bem maior, né? Porque as crianças, muitas, inclusive, não admitem, né? Que são trabalhadoras infantis. Só para você ter um exemplo, César. Uma das crianças que falou na nossa pesquisa que era trabalhador e disse o que fazia, quando chegou em casa e comentou com a mãe, que tinha respondido, a mãe foi desesperada atrás do formulário, e queria de volta o formulário do filho, o questionáriozinho, que a gente colocou 17 perguntas, porque o filho não poderia ter respondido aquilo. O medo de perder o bolso da família. Então, essa situação, além disso, as pessoas que não se reconhecem como trabalhador infantis, ou não querem mostrar que são trabalhadores infantis, nós temos aquela situação do trabalho invisível. Aquele trabalho que está acontecendo dentro dos lares, que é o trabalho infantil doméstico, né? O trabalho que está acontecendo nos morros, né? Dos aviões, aviõezinhos. Nós temos algumas situações dos trabalhadores infantis que estão vivendo em situação de escravidão, escondidos. Então, nós temos todas essas situações. O que nós tivemos na nossa pesquisa foi aquele, e o que o PNAD também demonstra nesse número que você indica aí, são aqueles trabalhadores que estão ali visíveis, né? Imagino, por exemplo, em regiões muito remotas do país, onde áreas rurais, né? Você tem as crianças trabalhando que não se conseguem nem alcançar, né? Para o programa social. Imaginem nós aqui na Amazônia, né? Na nossa região aqui do Marajó, no estado do Pará, que também tem muitas regiões ribeirinhas, que são esquecidas, abandonadas, né? Pelo estado, que precisam de muitas políticas afirmativas, políticas públicas, de apoio. Essa pesquisa da PNAD, ela vai servir como referência, né? Na medida em que ela mostra algumas coisas interessantes. Ela mostra, por exemplo, que a maioria, mais que a maioria dessas crianças, são meninos, né? Cerca de 65%. 66% são negros, né? São meninos negros. Por outro lado, quando se fala em trabalho doméstico, a maioria são meninas, né? Essa é uma realidade que a senhora conhece? É, essa realidade é muito nossa aqui, na região amazônica também, né? As meninas vêm do interior, ou os meninos, né? Vêm do interior, são entregues às famílias, que têm uma condição maior. Muitas das vezes, é dentro do próprio interior, porque você tem aí aquele interior do interior, né? Aquele distritozinho, aquela vila dentro do interior, e aí a mãe que está ali na vila, entrega para quem está mais na parte da cidade, na área que tem um desenvolvimento maior, ali no interior, ou manda para a capital o seu filho, entrega por um apoio, para a própria criança, em troca de... A promessa, né? É da escola, alimentação, roupa. Isso baixa para uma mãe que fica satisfeita de saber que seu filho vai estar alimentado, que vai poder estudar, e vai poder também ter uma roupa legal para se trajar e se apresentar à sociedade, né? Mas, infelizmente, nem sempre essa promessa é cumprida. E isso é que é triste e preocupante, né? Então, muitas das vezes, nós temos um caso muito emblemático aqui no nosso estado, que foi o caso da menina Marielma, que foi entregue a um casal, e foi, sofreu todo tipo de violência física, moral, e levou até a morte da menina, né? E foi muito sério aquilo, nós, o país todo ficou chocado porque isso foi divulgado nacionalmente, né? Então, isso demonstra que foi um caso em que a mãe entregou para estudar, ter ajuda de alimentação e roupa, e, na verdade, sofreu uma violência muito grave que levou à morte da sua filha. Sempre há uma forma, tá? Que sempre há um caminho, outro caminho do que entregar o filho para sofrer todo tipo de exploração, abuso. Muitas vezes, as meninas sofrem abuso sexual dentro dos lares, das famílias para onde vão, né? E trabalham exaustivamente, sem ter uma jornada, são as primeiras a acordar e as últimas a dormir. Não tem intervalo, fazem tudo. Cuidam de outras crianças, e isso é criança cuidando de outra criança, cuidam de idoso, são responsáveis por lavar, passar e tudo. As pessoas, quando pensam em trabalho infantil, César, romantizam. Quantas vezes nós não vemos aí reportagens, né? Mostrando, é belos exemplos, a criança que um dia desse trabalhou para comprar um relógio para dar de presente a dia dos pais, inclusive está chegando o dia dos pais, mas enquanto ela está trabalhando para comprar o presente e agradar o seu pai, ela está na rua, sujeita a todo tipo de violência e exploração, e é preciso ter cuidado com isso. Porque as ruas do nosso país, elas não estão segundas, para ninguém, nem para nós adultos, quanto mais para a criança, que fica ali na situação de vulnerabilidade extrema a todo tipo de má sorte. Nós sabemos que tem muitos adultos malvados, né? Muita gente ruim aí, solta, que a gente precisa cuidar das nossas crianças. Não pode soltar as mãos, não. E se o pai puder trabalhar para cuidar do seu filho, isso é o correto, né? A criança tem que estudar, tem que brincar, tem que se desenvolver, e nós, sociedade, enquanto responsáveis também pelas crianças em geral, nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um pode fazer alguma coisa, e nós temos divulgado isso enquanto Comissão de Combate ao Trabalho Infantil no TRT, na oitava região. Nós temos estimulado as pessoas. Nós fizemos aqui, em 1º de março de 2020, ano passado, antes da explicação da pandemia no nosso país, nós fizemos uma grande marcha, que foi a marcha de Belém, segunda marcha de Belém contra o trabalho infantil. Naquela oportunidade, nós pudemos perceber que pela quantidade de pessoas que foram às ruas, foram mais de 200 mil pessoas, as ruas da nossa cidade, considerado um dos maiores movimentos de luta contra o trabalho infantil, pelo menos na América Latina, não se tem conhecimento disso, isso já foi a informação que nós tivemos, nós pudemos demonstrar ali que nós temos sim muitas pessoas que são contra o trabalho infantil. Eu já fui ao Sírio de Nazaré, eu até estou aqui com uma camiseta dessa marcha, que eu trouxe aqui para você ver. Ana, essa camisa, olha que lindo, essa camisa, ela é da campanha do Sírio, nós desenvolvemos todos os anos, desde 2015, a campanha contra o trabalho infantil, dentro da festividade do Sírio de Nazaré, que reúne mais de 2 milhões, de pessoas que vêm, de tudo que é idade, criança, adulto, participar da nossa festa religiosa. Essa festa, ela já é mais do que uma festa religiosa, ela é uma festa cultural também, é uma festa política, de afirmação das lutas, como a diretoria do Sírio de Nazaré é parceira da nossa comissão de combate ao trabalho infantil, todos os anos apoia. Então, essa caminhada que você viu, presenciou, é um momento também onde nós conclamamos a sociedade brasileira, porque vem gente de todos os lugares do nosso país, e também de fora, né, do país, participar, nós conclamamos a todos a dizerem não pelo alifante. Essa, esta campanha, nós, o nosso tema maior, principal, era a educação, estimular a educação. Então, nós sempre pedimos para que as crianças, né, tenham apoio à educação, para que elas tenham apoio à aprendizagem, elas tenham, aí está escrito, olha, Maria, mãe da igreja, pelo caminho da educação, guia as crianças, os adolescentes, afastando-os da violência e toda a forma de exploração. Então, nós abrangemos aí a violência, o aumento da violência envolvendo crianças, envolvendo jovens, né, adolescentes e jovens, o aumento da exploração sexual, então, tudo isso a gente tenta abordar quando a gente desenvolve esse tipo de campanha, e eu fico muito feliz que você tenha visto de perto, tenha testemunhado, né, uma campanha nossa, que bacana. E eu acho genial que vocês tenham feito essa conexão, né, entre o sírio, que é a maior, talvez uma das maiores sensibilidades religiosas do mundo, a maior cristã, pelo menos, né, e essa luta. E, inclusive, eu achei interessante que eu fiquei sabendo que a senhora compõe músicas, inclusive, no sírio se cantou canções, né, voltadas para a questão da criança, né, é, todo ano passado, além de um carnaval, né, rendo de carnaval. Sim, deixa eu lhe contar, né, deixa eu lhes contar, a campanha do sírio de 2020, ela foi diferente porque nós não tivemos sírio presencial, foi tudo virtual, mas a nossa comissão, como eu lhe disse desde o início, nós precisamos estar presente, né, junto, com a família, com o adolescente, então, como a pandemia também veio a fome, aumentou, né, a fome, a necessidade de apoio com alimento, as famílias, para que as crianças não fossem para a rua pedir, né, nós resolvemos desenvolver uma grande campanha em parceria também com a diretoria do sírio de arrecadação de cestas básicas, né, esse não é o mote do nosso trabalho, porque nós não fazemos assim, nós damos apoio mesmo para as crianças, para elas se desenvolverem, para os adolescentes fazerem cursos, estimulando-os na educação, esse é o nosso trabalho, mas por conta da pandemia nós resolvemos aderir a uma campanha que a diretoria do sírio desenvolve todo ano e ampliamos isso, conseguimos arrecadar 16 mil cestas básicas indo nos condomínios, nós íamos em cada residencial, em cada prédio, em cada residencial horizontal que apoiava a campanha, já vamos começar novamente agora, já tem data para começar agora, na segunda semana de setembro de 2021, e vamos fazer essa grande arrecadação, e com razão disso eu compus um jinglezinho, com o meu parceiro Salomão Habib, que é um musicista, um músico muito famoso, muito conceituado na nossa região, tem prêmios também internacionais, compusemos um jinglezinho que era Ave Maria, Maria Menina, cheiro de rosas pelo ar, nas mãos que doam pelo Brasil, ser solidário e combater o trabalho infantil. Então, nós fizemos um jingle bem simples que caiu na boca de todos, graças a Deus, e ele colocou uma música muito linda, e a música foi aí espalhada, e todo mundo colaborando, sensibilizou, realmente. Em relação ao carnaval que você citou, em 2019, nós fomos para a Avenida com o tema do trabalho infantil. é uma luta contra o senso comum, de uma certa forma, porque o senso comum tem uma série de mitos sobre o trabalho infantil. Um deles é de que o trabalho infantil vai afastar a criança da criminalidade, tira a criança da rua. É uma pena que esses mitos ainda sejam reproduzidos quando nós temos estatísticas que demonstram que apenas 3% dos trabalhadores infantis conseguem, como nós dizemos, um lugar ao sol. Conseguem um espaço. Então, às vezes, a pessoa diz, ah, eu trabalhei e não morri. Eu trabalhei e estou aqui. Ele não sabe que ele está entre os 3%. Mas tem trabalhador infantil morrendo todos os dias. Perdendo, amputando, tendo amputado o membro, um dedo, um braço, uma perna, um pé, se queimando, perdendo suas digitais. Então, é preciso acabar com isso. E mais um dado que nós temos também já de antes, desde que a gente começou a trabalhar, nós fomos procurar informações sobre isso. Dependendo da época, de 97% a 100% dos encarcerados foram trabalhadores infantis. Então, se o trabalho infantil afasta a pessoa da violência, se o trabalho infantil afasta a pessoa do mundo do crime, por que os encarcerados estão lá? Eles foram trabalhadores infantis. E eu acho que é uma lógica muito equivocada na medida que você imagina que as únicas alternativas que existem são trabalhar, trabalhar o trabalho infantil sem remuneração, muitas vezes, de forma exploratória, perigosa, ou ir para o crime. Como se não houvesse um meio termo nisso tudo, que seria a educação, o acesso ao lazer, a cultura. Osportes, né? Veja que criança, o problema é que por falta de política pública, por falta de uma política que foque diretamente criança e adolescente, por falta daquele tratamento que o artigo 227 da Constituição Federal determina que é o tratamento prioritário, o cuidado prioritário, a atenção prioritária à criança e adolescente, por falta disso, elas ficam com poucas opções. Os direitos não estão sendo respeitados. Se eu entrego à criança o direito dela estudar, o direito dela ter uma escola, ser uma escola de tempo integral, uma escola de qualidade, onde ela possa se desenvolver, entre estudar e trabalhar, e isso é uma das perguntas que nós fazemos, ela quer estudar, toda criança quer estudar. E voltando a essa questão dos mitos, esse mito em particular que eu acabei de falar, o próprio presidente da República falou disso uma vez e gerou polêmica por conta de ele repetir, reproduzir esse mito. Ele falou que ele já trabalhou na colheita de milho em uma fazenda aqui no interior de São Paulo e ele falava assim, olha só, trabalhando com 9, 10 anos de idade na fazenda, eu não fui prejudicado em nada. Quando algum moleque de 9 ou 10 anos vai trabalhar em algum lugar, está cheio de gente aí falando, trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil. Agora, quando está fumando um paralelepípedo de craque, ninguém fala nada. Então, o trabalho não atrapalha a vida de ninguém, disse o presidente. Mas aí, ele a tranquilizou, doutora. Fiquem tranquilos que eu não vou apresentar nenhum projeto aqui para descriminalizar o trabalho infantil, porque eu seria massacrado. Mas eu queria dizer que eu, um irmão mais velho, uma irmã minha um pouco mais nova, trabalhávamos na fazenda, trabalho duro. Isso é, é o que eu lhe digo. Em primeiro lugar, o trabalho infantil, infelizmente, ele não é ainda considerado um crime, tá? Trabalho infantil é crime. Não, ele não é crime porque ainda não está, ainda tipificado no Código Penal e nenhuma outra legislação como tal. Então, ele ainda não é crime. Nós sabemos que há projetos de lei que tramitam há muitos anos aí no Congresso, né, Câmara, Senado, fica ali paralisado numa outra casa, nem sabemos como é que está a situação atual, mas está paralisada. Então, ainda não é crime. Agora, ele pode evoluir para crime, tá? Eu vou trabalhar como aviãozinho, né? eu vou trabalhar entrar no mundo da prostituição, né, da exploração comercial, que a gente diz, exploração comercial do sexo, e aí tu pode evoluir para o explorador, você tem o explorador que pode ser o criminoso, dependendo da forma lá que se dá, o empreendimento dele, pode evoluir para o crime, tá? Todo trabalho infantil é ruim, tá? Todo trabalho infantil é ruim, porque em algum momento da sua vida, ele vai ali te prejudicar de alguma forma, seja pelo aspecto emocional, psicológico, físico, financeiro, né, educacional, naqueles que se evadem da escola, já ficam prejudicados na evolução, né, da escola, vão se evadir, porque vão preferir trabalhar, porque o trabalho cansa, porque ele não vai ter condições de trabalhar, estudar, e acaba abandonando a escola, né, e pelo aspecto psicológico, que a pessoa, queira ou não queira, você pode ver o quanto os transtornos pode causar a uma pessoa, o fato dela não ter tido oportunidade de viver plenamente a sua infância, né, cada um reage de um jeito, não dá para dizer que porque eu fui trabalhador infantil e não tive problema, o outro também não vai ter, então não dá para relativizar isso, o trabalho infantil é ruim, em algum momento a sua vida vai ser cobrada, tá, é uma dor, é um problema de coluna, é um problema na cabeça, é um problema na pele, aqueles meninos que ficam no sol o tempo inteiro, a nossa região aqui, Amazônica, ela é muito quente, o tempo inteiro é sol, aqui não tem negócio de frio, o nosso frio é chuva, né, ou é sol, ou é chuva, então tem problema, sim, de câncer de pele, de outras doenças de pele, e tudo mais, gente, você fica emocionalmente abalado de ver um que tem direito a ter computador, internet, estudar em escolas boas, andar de carro, e eu que estou aqui, que tenho que pedir o dinheiro do ônibus, porque eu não tenho dinheiro de ônibus, eu tenho que ir para o semáforo, pedir todos os dias para eu poder comer hoje, para levar comida para dentro da minha casa, para os meus irmãos que estão lá esperando, para a minha mãe que tem uma deficiência, um pai que tem uma deficiência, eu tenho que trabalhar, não é possível que uma pessoa não se abalhe com isso, não é possível, não dá para relativizar, viu, César? Sim, importante, eu acho que a gente conseguiu dar um recado aqui, né, da importância disso, a gente sabe que, dentre, existe um cálculo aí, que provavelmente é notificado também, né, de 706 mil crianças que atuam em ocupações classificadas como as piores formas de trabalho infantil, porque trazem riscos à segurança, à saúde, né, dessas crianças como trabalho em lavouras, comércio ambulante ou na própria indústria, né, o trabalho infantil, ele pode ser exercido como aprendizado, né, como um trabalho de, para a criança aprender uma função de uma forma muito limitada, né, esse trabalho, a partir dos 14 anos e a partir dos 16, né, que começa a autorização para crianças, de adolescentes poderem trabalhar, certo? Antes disso, o que que acontece? Todo o trabalho desenvolvido por criança ou adolescente até os 14 anos de idade, todo, qualquer trabalho é trabalho infantil, tá, é um trabalho proibido. Entre 14 e 16 anos é possível trabalhar, trabalhar com o jovem aprendiz, que é o programa da aprendizagem, é um programa do governo que existe já há um tempo, desde 2002, esse programa, ele precisa ser valorizado, precisa ser estimulado a que ele cada vez mais seja implementado, que as empresas observem a lei da aprendizagem, por quê? É através deste trabalho para os adolescentes entre 14 e 16 anos que eles estão entrando, se formando para entrar no mercado de trabalho. e eles entram pelo mercado de trabalho e pela porta da frente, porque isso representa o seu primeiro emprego. Ali ele tem garantia de férias, ele tem 13º, ele tem FGPS, é um percentual menor, né, ele tem uma remuneração também pequena, porque aí depende também do que o empregador vai pagar, não tem obrigação de pagar um salário mínimo, mas é uma bolsa que ele recebe, e vai em transporte, ele tem direito a conviver com pessoas, pessoas bacanas que vão contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, e, acima de tudo, ele é obrigado a estar matriculado, tem que estar matriculado e com frequência escolar. Então, olha, nós unimos aí três coisas, a escola que ele precisa estar frequentando, o dinheiro que ele precisa receber, que ele deixa de estar na rua, deixa de estar trabalhando na rua, deixa de estar vulnerável e passa a estar protegido, recebendo a remuneração dele, e também a formação profissional, porque uma vez na semana ele tem que frequentar um curso profissionalizante, um curso de formação profissional. Então, esse programa, ele precisa ser observado. Então, é importante você ter tocado nessa aprendizagem. A partir dos 16 anos, já pode o adolescente, o jovem, trabalhar, menos em atividade perigosa, insalubre e noturna. Aquelas atividades que colocam em risco a sua saúde, a sua vida e a sua formação pelo aspecto moral. Ele vai trabalhar em bar, com bebida, esse tipo de coisa que a legislação não permite. Quando uma criança ou um adolescente se desenvolve, toda a sociedade ganha. Todos nós nos desenvolvemos juntos. Lá na frente, podendo ter uma renda melhor, porque pode estudar e se desenvolver e aí vai poder sair daquele ciclo de pobreza. Não é a pobreza que perpetua o trabalho infantil, ou o contrário, é o trabalho infantil que perpetua a pobreza, porque tira a criança, tira o adolescente daquele foco do desenvolvimento, do seu desenvolvimento pessoal. Eu estou aqui com a doutora Abriosa Malcher. Ela falou aqui com a gente, explicou um pouco esse cenário do trabalho infantil do Brasil, como se dá, como se luta contra isso. É necessário algumas medidas básicas, algumas políticas públicas para isso, mas a sociedade também precisa reagir no convencimento, inclusive, das famílias, já que existem mitos como o trabalho dignifica o homem, o trabalho da criança ajuda a família, é melhor trabalhar que roubar, que são frases que acabam justificando esse tipo de trabalho. E é preciso convencer as famílias, inclusive, de que não é por aí e que existem outras alternativas. E para que haja outras alternativas é preciso que tenha políticas públicas que as garantam. A pandemia afetou demais essa questão, assim como em todas as outras, a pandemia acirrou uma série de desigualdades, uma série de problemas como a violência doméstica, por exemplo, o racismo, e da mesma forma afetou o trabalho infantil na medida em que crianças perderam familiares. A gente tem uma quantidade absurda de crianças que ficaram órfãs nesse período. As políticas públicas, algumas foram interrompidas, a proteção foi interrompida por conta do distanciamento social, assim como a crise econômica jogou muitas famílias no desemprego e na total falta de renda. tudo isso afetou. Aí, para piorar, temos o ensino remoto, que é limitado para a maioria da população brasileira que não tem acesso à tecnologia. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Queria agradecer novamente à doutora e agradecer à nossa audiência. Espero que tenha sido bastante esclarecedora aqui. Obrigado. 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 Obrigado.